Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. Na Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque, Brasil destaca iniciativas que retiraram o país do mapa da fome. Receita Federal aumenta o rigor na fiscalização em voos internacionais. E ainda, estudo com bactéria natural e segura pode reduzir a transmissão do vírus pelo mosquito da dengue. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!